E aí eu tava me perguntando, essa raiva ainda é real ou você sente que precisa dela para fazer o que você faz? Não, eu só busco a minha honestidade e eu descobri que boa parte da minha honestidade é ódio e a raiva. Sim, mas isso é muito do que a gente faz. É então, o problema é quando tu percebe a minha raiva cria piadas legais, então eu vou simular que eu tenho raiva de tudo. Sim, então. É um problema, mas tu não sabe se tu tá caindo nisso, eu não sei se eu tô caindo nisso, nunca vou saber. Não, mas você sente quando você tá, porque assim, você tem que tratar, eu não sei se você acha isso, mas essa raiva ela é mais uma ferramenta quando você tá no palco, por exemplo. A raiva é a base do meu stand-up. Mas eu acho que é de todos, né? Tipo assim, mesmo que eu não demonstre raiva o tempo todo no palco, pra eu subir ali, pra eu achar que precisava ter aquele tipo de texto em cima de um palco, eu precisei ter raiva antes. Porque eu tinha uma... O que eu faço hoje só veio a acontecer porque eu achava que tinha uma ausência disso que eu faço hoje. Mas eu não ficava meio assim, hum, acho que que deveria ter. Era tipo, porque não tem isso, entendeu? Era uma raiva. Tá, eu vou entrar no teu ato agora. Tá bom.